O Castanhari tá meio diferente, quem assiste ele há bastante tempo não tá reconhecendo, mas eu acho que isso é um pouquinho natural. Porque algumas pessoas mudam ao longo dos anos, mas isso aqui realmente me surpreendeu. Eu acho que vocês já sabem o que tá acontecendo, né, que ele postou um vídeo lá sobre a Coreia do Norte. Muitas pessoas tão falando que o vídeo dele foi meio que uma propaganda, assim, pra Coreia, porque em muitos momentos, ele colocava ela ali muito como boazinha, sabe, ou não tão monstruosa. E vou ser bem sincero com vocês que eu não faço ideia, eu não sei, sabe, qual que é a história da Guerra da Coreia, cara. E muitas pessoas, na verdade, não sabem também. E isso é bem ruim, não o fato de eu não saber, mas o fato de, por exemplo, eu poderia muito bem ter assistido o vídeo do Castanhari. Imagina, como eu não sei nada, eu assisti o vídeo, sabe, eu poderia pensar, nossa, então tudo que ele falou é totalmente verdade. Porque é o Castanhari, né, gente, canal Nostalgia, com milhões de inscritos ali há anos produzindo conteúdo de qualidade. Isso é um pouco assustador, né? E uma coisa que eu fiz que eu queria mostrar pra vocês é que eu fui nas fontes do vídeo, sabe, e eu entrei lá no Instagram do cara que o Castanhari usou como fonte. E acontece que é um maluco, mano, totalmente fora da realidade, não importa mesmo se tu é da esquerda, da direita ou da puta que pariu, mano, tu tem que entender que esse cara aí realmente não bate nada bem. É, bom, aí é fogo, né? Isso me lembra aquele repórter lá da Globo, que eu não vou, é inominável, não vou falar o nome daquela praga, que ficou muito revoltado porque os norte-coreãs não conheciam o Justin Bieber, né? Mas o que acontece? Os norte-coreãs, eles conhecem música ocidental, essa é a questão. Eles conhecem música, filme ocidental. Eles têm acesso a isso, biblioteca e tal. Não é um acesso tão comum quanto é aqui no Brasil, entende? Mas eles conhecem essas coisas. Só que, tipo, pra eles, assim, eles ouvem e falam, ah, legal, olha, cultura de outro lugar. E aí voltam a ouvir no seu cotidiano as músicas norte-coreanas, as bandas de lá, coisa e tal, entendeu? Então, é que, assim, eles têm Taylor Swift, Madonna, K-pop não, porque K-pop é do sul, né? E aí realmente as coisas do sul têm uma restrição maior. Mas eles simplesmente não ligam um tanto pra isso, não gostam tanto quanto a gente gosta aqui, entendeu? Não tem problema gostar também não, gente. Só pra vocês terem uma ideia, né, isso aí são um monte de stories que ele tava respondendo depois que ele foi pra Coreia do Norte. E tem um momento que ele responde a essa pergunta aí, que ele fala que sim, os norte-coreanos têm acesso a Taylor Swift, por exemplo. Há vários artistas que são fora, sabe, da Coreia do Norte, só que eles preferem não ouvir essas músicas. Porque eles gostam tanto da cultura deles, sabe, que eles só escutam artistas do próprio país. Eu fico pensando como é que ele consegue acreditar nisso de verdade, sabe, que tipo de lavagem cerebral que foi feita nessa pessoa. Pra pensar que os jovens, todos os jovens, inclusive, né, por exemplo, não escutam música pop. Porque eles preferem ouvir as músicas que são propagandas feitas pelo governo lá. Na verdade, é lógico, é que eles não têm acesso, sabe, a esse tipo de música. Na verdade, alguns até podem ter, só que geralmente é com contrabando. Porque o estado, cara, não deixa nem sequer tu ouvir músicas que vêm de outros países. Imagina tu falar o tempo inteiro na internet, sabe, de um país, assim, que literalmente não permitiria fazer o que tu faz. Que no caso é falar bosta na internet, não tem nem internet pras pessoas, mano. Esse é o cara que ajudou o Castanhari a fazer o vídeo e eu encontrei muita coisa mesmo no perfil dele. Então, bora ver isso aí. Antes, eu preciso mostrar o patrocinador que qual foi. Vocês são adultos, vocês sabem que jogo não é investimento, tu não fica rico e também não vai ganhar horrores de dinheiro. Tu tem chances de perder e por isso que tu não aposta a tua janta, só coloca o dinheiro que tá sobrando e, claro, se tu é menor de idade. Fica longe porque essa diversão é só pra adultos e eu tô falando da John Batch. Aqui dentro tem vários jogos bem legais, eu vou mostrar dois pra vocês que são clássicos e olha só que legal. Se tu entrar e se registrar usando meu código UTOPIA, tu vai ganhar um monte de benefícios, mas não só isso. Usando teu link, a cada pessoa que tu convidar e a pessoa colocar 50 reais aqui dentro, tu vai ganhar 20 reais de volta. Bem legal, né? E esse aqui é o crash que o gráfico vai subindo, enquanto tu não retirar ele vai ficar multiplicando, mas também, como o Domi diz, pode crashar a qualquer momento. Eu coloquei 400 conto e achei que ia subir, mas logo no começo já crashou e eu perdi, pode acontecer. Mas depois eu taquei 650 locasso, cara. Eu fui até o multiplicador 2.44 e lucrei bastante. Depois eu fui pro Double, que é uma roleta de 3 cores e no branco multiplica por 14. E então eu joguei no preto porque fazia tempo que não saía, tem um histórico ali embaixo. E na primeira eu já perdi. Só que na segunda eu joguei mais alto ainda e acertei, cara, e forrei bem legal. Claro que eu poderia ter perdido tudo, cara, porque se liga, né? Não é investimento, é só diversão. Tu pode sacar o depósito, tá? Pelo picos e valor mínimo é de 20 reais. Usa meu código aí, UTOPIA, tá bom? E faz o John, faz o Batch, cara. Responsabilidade, tamo junto. Fizeram uma pergunta pra ele em relação a como que era a vida noturna ali dos norte-coreanos, se tinha alguma avenida com vários bares e baladas e tal, e a resposta dele foi essa aqui. Pergunta número 30 mil, e tem 30 mil perguntas idênticas a essa aqui. Eu pulei solenemente todas, porque eu acho isso totalmente irrelevante, mas já que tem tantas perguntas, vamos lá responder. Sim, eles têm vida noturna. Acontece que a vida noturna deles se encerra muito cedo. A gente perguntou pro camarada Ju, que era o tradutor da outra delegação do Brasil, porque a gente não estava o comércio fechando muito cedo. Tipo assim, 9 da noite já está tudo fechado. E a gente falou, mas e tipo balada ou bar e tal? Aí ele, ah, fecha no máximo meia-noite. No máximo meia-noite. Meia-noite é um absurdo de tarde pra eles, né? E todos vão dormir. Então, porque eles saem muito cedo do trabalho. Então eles têm uma vida noturna mais curta do que a nossa. Mas eles têm, como eu disse, eles bebem, eles fumam horrores. Eles flertam, eles dançam, eles namoram. Então tem essa coisa lá. Só que ela não é culturalmente tão exacerbada, assim, tão presente na nossa vida quanto aqui no ocidente. É engraçado porque vocês vão ver nesse vídeo, tá gente, muita resposta padrão assim. Que tipo, ah pessoal, eles são diferentes. Meia-noite já está tudo guardadinho, sabe, dormindo na cama. Mas sim, tem balada e tem bar. Só que eles não têm vontade de ir em nenhum bar porque a cultura deles é diferente. Ele só esqueceu de falar um detalhe que, na verdade, os poucos bares e baladas que tem são meio que só pra turistas. Ou pra realmente, assim, a elite da Coreia do Norte. Só que ele romantiza, sabe, e diz como se qualquer pessoa que morasse lá pudesse, sabe, ir num barzinho ali, cara, com toda a liberdade do mundo. Igual a gente pode fazer em qualquer momento aqui, sabe. E isso me lembra a parte que ele falou sobre religião. A pergunta é, viu algo sobre fé ou não é um tema muito relevante? E ele fala a mesma coisa, sabe. Ah, gente, eles não ligam pra religião, eles não dão muita bola pra isso. E por que ele fica repetindo esse padrão? Música? Ah, eles só gostam da música ali deles. Para, eles também não gostam, sabe. Nove da noite estão dormindo. E religião eles também não se importam. Sim, vamos dizer que não tem perseguição religiosa, né, tá bom. Os norte-coreanos têm muito espaço de lazer, de verdade. Eles vão muito ao cinema, vão muito ao teatro. Eles gostam bastante de... tem muito parque público, né, então eles gostam bastante de ficar nesses parques. Gostam de fazer comida, piqueniques, beber, fumar nesses parques, assim. Então, principalmente nos feriados longos, tipo o feriado dia do trabalhador, que é tipo quase uma semana de férias, esses parques ficam lotados, lotados. E os norte-coreanos adoram fazer coisas junto com outras pessoas, né. Então, a vida coletiva do país é muito forte. Então, é isso. E o acesso a esses lugares é bem barato. Custa centavos ir no teatro, no cinema. Eles têm milhões de vezes mais acesso a essas coisas do que a gente aqui no Brasil. Com certeza, com certeza. Eu fui, né, ao circo, fui à orquestra sinfônica, estava cheio de trabalhador lá. Eles vão muito ao cinema, pessoal, e também vão muito ao teatro. O melhor de tudo é que é muito baratinho, tá bom? Por centavos eles entram nesses lugares. Tem zilhões de vezes mais oportunidades, cara. O que é isso, mano? Não sei se a mente dele parece que está destruída, sabe, pelo governo de lá, o que acontece. Qual é a realidade que ele enxerga que é simplesmente tão diferente do que a gente vê e pesquisa? Será que tu ir no cinema, cara, e ver o Kim Jong-un lá, dando uma palestra, deve ser legal? Ele adora enfatizar também como que os norte-coreanos bebem e fumam horrores, sabe, que estão sempre bebendo e fumando. E, ué, mano, por que tu precisa ficar repetindo isso toda hora pra dar uma sensação, assim, de liberdade? Que, nossa, então, se eles bebem e fumam, eles têm a liberdade de fazer isso? Será que alguém te falou, cara, pra ficar repetindo isso aí? Eu sei que o metaforando tá cancelado e tal, pessoal, mas esse cara aí sempre desvia o olhar e fica fazendo sinal de negação com a cabeça por quê? Será que, pelo menos, ele sabe que ele tá falando bobagem? Sim, com certeza. Não há nenhum tipo de regra, lei ou punição pros coreanos que impedem eles de saírem do país deles. É verdade, gente. Eu, por exemplo, acabei de vir no mercadinho aqui, cara, e tinha um norte-coreano lá, mano, comprando um monte de coisa. Realmente, ninguém foge desse país quando tem oportunidade e também ninguém dá relato falando que passava fome lá, que era abusado ou qualquer coisa parecida. Isso aí não existe, confia. Eu fui na Coreia e eu vi. Ou eu vi o que eles mostraram pra mim. Interessante que o Castanhari viu esse cara e pensou, nossa, realmente, eu vou usar esse maluco aqui pra ser minha fonte das informações e vou fazer um vídeo sobre. Os maiores mitos sobre a Coreia, o pessoal acha que a maconha é super legalizada e tá todo mundo fumando maconha na Coreia. E não, né? A maconha não é criminalizada. Mas é porque os norte-coreanos não olham pra maconha como uma coisa pra fumar de modo recreativo. Eles simplesmente não encaram isso desse jeito. Eles usam a maconha pra medicina. Existem vários medicamentos feitos à base de maconha. E eles usam a fibra da maconha, da planta, pra produção de tecidos. Então eles usam as propriedades industriais e medicinais da maconha. Eles não usam isso pra... pra... pra recriação. Mais uma vez, nessa parte, ele fala sobre maconha e é o mesmo papinho, sabe? Não, pessoal. Maconha não é criminalizada assim como nada é criminalizado. Simplesmente porque os norte-coreanos não se importam com maconha. Eles não vêm desse jeito. Eles são diferentes, pessoal. Eles são seres evoluídos. Não existe um jovem que quer ouvir Beatles ou Madonna, cara, e só quer ouvir a musiquinha deles. E ninguém também quer usar droga ou ter religião, sabe? Não é porque tem pena de morte, não. É porque eles não querem, tá bom? Eles também dormem às 9 horas da noite. Eu acho que simplesmente é decepcionante, cara. Não importa se tu é da esquerda ou da direita. Pra qualquer lado, não extremista, sabe? O Castanhari se rebaixar a esse nível aí é bem triste. Mas se tu não gostou, cara, faz o seguinte. Pegue um avião e vai morar lá na Coreia do Norte. Só que talvez pode ser um pouquinho diferente do que esse cara tá falando, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!